TV Câmara Campinas E ao senhor Daniel Blinstein, presidente da terceira subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Campinas, por proposição do vereador Vinícius Gratti. Nós convidamos para compor a mesa e para presidir esta reunião solene o vereador Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara Municipal de Campinas. Convidamos também os autores dos títulos de hoje, vereador Marcos Bernardelli. E o vereador Vinícius Gratti. Convidamos agora o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Luiz Henrique Cirilo. Vereador Jorge da Farmácia. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nossos homenageados desta noite. Primeiramente, convidamos Marcos da Costa, presidente da OAB Sessão de São Paulo. Aplausos 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 Chamamos agora, Daniel Blinstein, presidente da terceira subsessão da OAB Contínuos. Convidamos a todos a tomarem seus lugares. Com a palavra, o vereador Rafa Zimbaldi, para declarar aberta esta reunião solente. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a cada um de vocês. Declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para entrega de título de cidadão campineiro ao senhor Marcos da Costa e ao senhor Daniel Blinstein. Convidamos os presentes neste momento para a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra Joaquim Osório do Questrada, música Francisco Manuel da Silva, e Hino da Cidade de Campinas, letra Carlos Ferreira, música Antônio Carlos Gomes. Música 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 Pestações, personalidades do mundo oficial campineiro, paulista e nacional. Aqui também foram vividos momentos diversos, quer em emoções ou trabalho. Para o ato como de hoje, por aqui já passaram e foram homenageados homens e mulheres de reputação reconhecida e limbada. Esta honraria e reconhecimento é exatamente isso, homenagear personalidades nascidas em outras localidades, mas que pelo desempenho pessoal, profissional e intelectual, engrandece, enaltece e realça a si próprio e a nossa cidade de Campinas. O nosso homenageado desta noite, meu irmão Marco da Costa, sem sombra de dúvidas, é uma destas personalidades cujos predicados enumerei anteriormente. Muito digno homenageado. Homem humilde, simples, honesto, íntegro, lutador, perseverante, metódico, bom filho, bom pai, bom marido, perfeccionista, trabalhador, religioso, dentre outros adjetivos. Um exemplo de ser humano que muito nos orgulha. Um homem marcado e deixando marcas e exemplos por onde passa. Saiba também que esta casa, comumente palco de grandes decisões políticas e administrativas de nossa cidade, raras vezes tem tempo para dizer obrigado em nome do povo que representa felizes momentos esses, através dos quais reunimos os nossos amigos, ilustres convidados, que estão a dividir conosco a honra de agradecer e homenagear o homem Marcos da Costa. Não só por ser o atual presidente da maior seccional da Ordem do Brasil, mas também, por ser sim, o presidente do Ordem São Paulo. Nosso homenageado nasceu em 24 de junho de 1964, na capital do Estado, é advogado, casado, pai de dois filhos universitários, bacharel em ciências jurídicas e sociais pela Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas, FNU, especialista em direito empresarial pela Faculdade de Direito Mackenzie, sócio titular do Escritório Costa e Duto Persat, advogados associados, como também autor de diversos artigos e estudos publicados em revistas especializadas na área jurídica. Meu irmão, dentre os seus predicados e feitos, constantes do seu currículo, destaco sem medo do erro. Não a sua passagem pela tesouraria da OAB São Paulo por Dão Edirios, não a presidência da Segunda Câmara Recursal de São Paulo, não por ter sido o conselheiro da OAB São Paulo também por dois viênios, não pelo exemplo de advogado que era esses quase 30 anos, não por ter sido aquele idealizador das publicações, das intimações online que tanto nos atormentava. Meu irmão, Marcos da Costa, destaco sim, o trabalho realizado por V. Exª, junto à população carente nesse Estado de São Paulo e também aqui em Campinas. V. Exª, que amparou aproximadamente 40 mil advogados em todo o Estado, só aqui em nossa cidade, aproximadamente 1.100, nas questões relacionadas à defesa da população menos favorecida, à assistência judiciária. V. Exª, que teve a coragem de sustentar e realizar o primeiro convênio com a Defensoria Pública no Estado, onde, me recordo, assinamos eu, o Dr. Luiz Antônio Inácio, como testemunas. A cidadania de Campinas, aquela menos favorecida e destinatária de suas convicções de trabalho, não sabe quem é a V. Exª. A cidadania de Campinas, aquela que menos favorecida e destinatária de suas convicções de trabalho, não sabe quem é a V. Exª. E o que V. Exª fez por ela. Mas nós, advogados, conveniados ou não da assistência judiciária, sabemos muito bem o que V. Exª é e o que fez por esta população tão carente. Inácio e eu lembramos da oração, por muitas vezes. Abre aspas. Advogado da assistência judiciária, sempre tate muito, mas muito bem o índice suficiente. O pobre, o menos favorecido. Seja a causa de foro, mesmo porque, talvez em toda a sua vida, este cliente assistido, terá tão somente este procedimento judicial a perseguir. Dê a ele total amparo e segurança. Milite a seu favor como se cliente privado fosse. Pedite-se. A população carente é a destinatária do nosso mundo escuro. Essas eram as suas palavras, meu irmão Marcos da Costa. Meu querido homenageado, só o que já relatei anteriormente seria suficiente para contemplar o comércio honraria. Mas aí, então, veio o coroamento, ou seja, o cumprimento de um compromisso, não só com a advocacia, que é o primeiro, mas e principalmente com a cidade de Campinas. Hoje, vossa excelência, entrega para a nossa cidade e para a advocacia esta casa. A casa da advocacia e da cidadania de Campinas. Estamos hoje todos homenageados também. Este sonho em homenagear, que foi sonhado por todos, se materializa. Teve início lá em 92, quando o presidente da subsessão era o grande amigo Henrique Costa de Oliveira. Passou pela minha administração, percorreu as administrações do Aderbal, do Djalma, da Tereza, do Valim, chegando hoje na administração do Daniel Brankstein. Faço um parênteses, neste momento, para realçar também o trabalho do ex-conselheiro Luiz Sérgio Pereira de Moraes, que, se neste terreno estamos hoje, devemos também a sua pessoa. Meu homenageado, a cidade de Campinas agradece tudo o que fizeste por ela. Meu irmão, guarde no fundo do seu coração a nossa emoção, de ver tão grata a figura entre os nossos posses a Deus. Muito obrigado. E seja feliz como nós nos sentimos neste momento. Parabéns. E Deus continue para o projeto. Eu penso que o professor dele, obrigado a passar o trabalho do Brasil. Obrigada. Com a palavra, o vereador Vinícius Gratti, para homenagem da Câmara Municipal de Copinas aos agraciados de hoje. Senhor presidente, vereador Rafael Zimbaldi, eu, em seu nome, cumprimento a todos aqui os presentes, todas as autoridades também aqui presentes. Queria também cumprimentar os meus colegas de Legislativo, vereadores Jorge da Farmácia, Marcos Guilherme, vereador Cirilo. Queria também cumprimentar também os anfitriões aqui da nossa nova Casa da Advocacia Campineira, já aproveitando a oportunidade para parabenizá-los e saudar a todos os advogados e advogadas de campanha. Doutor Daniel Blixberg e também doutor Marcos da Costa. Gostaria de tecer aqui algumas palavras a respeito do homenageado da noite, doutor Daniel Blixberg, do qual tive a oportunidade e a honra de ser autor deste diploma de cidadão campineiro. Os diplomas de cidadania são os diplomas, as honrarias do poder legislativo das mais nobres, inclusive das mais restritas. Ela necessita de um fórum diferenciado e também ela tem uma restrição de quantidade. Então, todas as honrarias, obviamente, são importantes, mas a de cidadania, ela tem um fator especial. E, por isso, eu gostaria de pedir licença a todos para falar um pouquinho, então, da biografia do professor Daniel Blixberg. É meu professor, professor de cinco anos de faculdade de Direito, onde eu pude ter aí o privilégio de aprender um pouquinho. Por que não? Aprendi bastante sobre Direito Civil, sobre a batuta do nosso mestre, doutor Daniel, que depois foi também paralímpico da turma, doutor muito querido. Doutor Daniel nasceu em São Paulo, na capital, em 10 de agosto de 75. É filho de Isidoro Blixberg, professor universitário. E diz que é Regina do Shopping Blixberg, psicóloga, irmão de Paulo e Flávia Blixberg, casado com Adriana Toledo, nascimento Blixberg, economista. E os dois filhos, Davi e Bianca Toledo, nascimento Blixberg. Daniel veio, residiu em Campinas, para cursar a faculdade de Direito na PUCAMP, tendo se formado em 97, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, aprovado no exame de ordem no final do ano, iniciando sua carreira como advogado em 1998. Enquanto estudando, estagiou com o doutor César Zalaf, o doutor Roberto de Minasso, também saudando doutores, advogados, aqui citados. Como advogado atua na área civil e empresarial, tendo militância diária, sócio de Blixberg, está em cela e Souza Lima, advogados associados. Em 1999, iniciou sua carreira no Magistério, na Faculdade de Direito da Fundação Pinhalense de Ensino, passou por outras universidades, outras faculdades, e desde 2001, é professor na Faculdade de Direito da PUCAMP. O doutor Daniel também é mestre, é doutor em Direito Civil pela PUC São Paulo. E tem dois livros publicados, DNA, Paternidade e Filiação e o Direito Real de Habitação na Sucessão Ineditária. Além disso, foi conselheiro estadual da OAB São Paulo, entre os anos de 2010 e 2012, e presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo, com sede em Campinas, de 2011 a 2012. E atualmente é nosso presidente, presidente da OAB, Sessão Campinas, para o triângulo de 2013-2013. E também, entre as suas atividades profissionais, sociais, culturais, é diretor da creche Tia Leia, antigo grupo das servidoras Leia do Choque, que atende mais de 100 crianças no Jardim São Pedro em Campinas. Por todas essas razões, entre outras aqui não elencadas, é que eu tive essa honra de poder propor esse projeto de decreto legislativo, aprovado por unanimidade da Câmara Municipal de Campinas, e tendo essa oportunidade de poder entregar aqui, agora, essa justa homenagem, esse título de cidadão campineiro, a você, doutor Daniel Blikstein, pessoa que, como eu disse aqui, no início da minha fala, tem aí todo o nosso respeito, toda a nossa consideração. É um excelente presidente da OAB, e foi, sim, um excelente professor, e é um excelente professor, bem como um excelente advogado. Parabéns por todas as suas qualidades, hoje é o seu dia, uma salva de palmas para isso. Muito obrigado a todos, uma boa noite mais uma vez, doutor Daniel e doutor Marcos da Costa, parabéns aí, em nome de toda a advocacia campineira, pela nova casa do advogado de Campina. Muito obrigado. Neste momento, teremos a entrega do título de cidadão campineiro ao senhor Marcos da Costa. O documento tem o seguinte de ouro. O vereador Rafa Zimaldi, presidente da Câmara Municipal de Campinas, e o vereador Marcos Bernadette. Obrigado. 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 Marcos deixará na política de ordem. E a política de ordem é diferente da política partidária, porque a política de ordem às vezes nos aproxima, às vezes nos afasta, mas independente daquele momento político e rural que a cada três anos nós vivemos, a política da ordem faz com que todos nós que vivemos destinando uma parte das nossas vidas à ordem tenhamos como a retribuição os laços de amizade e de igualdade que a gente vai construindo ao longo do tempo. E assim foi com o Bernabéu. Eu sou testemunho do trabalho do Bernabéu. Notadamente como conselheiro e como presidente da Comissão de Assistência Judicial, ele mencionou uma parceria que nós fizemos na época, ele presidente, Inácio vice-presidente da Comissão. Bernabéu atribuiu a mim o primeiro convênio, na verdade, o primeiro convênio com a Defensoria Pública, que fora criada em 2006, e já naquele momento foi uma dificuldade enorme porque a lei complementar a 988, que criou a Defensoria Pública, não queria que tivesse convênio com a ordem. E aí nós fomos a Cássio e o Inácio lembrar disso, um estado inteiro de apoio de deputados estaduais para inclusão de uma emenda, que se tornou o artigo 235, prevendo expressamente comendo com a ordem, e só com a ordem. E aí nós tivemos um trabalho gigantesco do Bernabéu, do Inácio e de outros companheiros, a convencer a Defensoria Pública naquele momento já, e nós éramos imprescindíveis à cidadania do estado de São Paulo. um milhão de atendimentos prestados, um milhão de atendimentos prestados, nas mais de 300 instalações da ordem do estado inteiro. E o Bernabéu viajou nessas 300 instalações, uma a uma, juntamente com o Inácio, explicando para cada advogado, para cada advogada, as condições do convênio e também para o cidadão, a importância do acesso à justiça. Direito constitucional, nacional, mas que no estado de São Paulo, embora seja uma obrigação do poder público do estado de São Paulo, é prestado a todo cidadão por conta desses 50 mil advogados combativos que prestam o serviço de assistência aparente. Quero dizer, Marcos, que eu tenho muito orgulho desses colegas, que essa advocacia, às vezes, para o cidadão, ela se destaca naquelas causas que aparecem mais na mídia, notadamente naquelas causas que são debatidas no Supremo Tribunal Federal. A beleza da advocacia se dá naquele trabalho rotineiro, diário, solitário, daquele colega que é capaz de estender a mão para um cidadão que não raras vezes nem mais a família do que é por perto. Dendo ao cidadão a possibilidade de satisfação de um desejo que é o principal desejo do ser humano, que não é o desejo por água, não é o desejo por pão, mas é o desejo por justiça. E aí que aparece a beleza, e aí que aparece a paixão daqueles que escolheram a nossa profissão. meu irmão, meu irmão, não poderia ver de outras mãos esse gesto de grandeza a demonstrar uma profunda amizade, que não as suas. A espelhar a amizade de Deus e o respeito que você ganar deve ter pela nossa instituição. Eu recebo essa honraria, essa homenagem, promoção e o faço representando os 350 mil advogados do Estado de São Paulo que hoje estão em festa. Porque hoje a advocacia de São Paulo se engrandeceu com essa casa, com esse auditório, e sem dúvida nenhuma oferecer aos amigos, aos colegas, advogados e advogados e a cidadania. Uma justiça ainda mais forte, ainda mais importante. Fernandelli, obrigado. Eu que já tinha por você um sentimento de profunda amizade, passo também agora a ter o sentimento de profunda gratidão. Muito obrigado. muito obrigado. E, presidente Ava Zimbaldi, hoje esse título ganha uma dimensão ainda mais especial. não fosse ele já um título que nobreceria qualquer homem ou mulher que o recebesse, eu tenho esse momento, inauguração da nossa casa, inauguração deste auditório, a Casa da Cidadania, com uma sessão oficial da Câmara dos Vereadores, a Casa da Democracia, na presença dos diretores da Ordem, dos diretores da Caixa, dos nossos conselheiros, dos diretores daqui da Ordem de Campinas, dos nossos amigos, companheiros, dos companheiros de lutas e de trincheiras. E nessa solenidade que tem como auge o título que é oferecido também a esse jovem advogado, brilhante advogado. Por a vez que eu falo quando Daniel, digo, é um menino de ouro, sempre digo isso dele, porque assim o considero. Conheço seus pais, tenho o orgulho de conhecer seus pais, tenho muita honra de conhecê-los, conheço seus pais, seus filhos, seus irmãos. Sei da integridade do Daniel, sei da dedicação do Daniel, sei do amor que ele tem pra Ordem, sei da destinação, até com prejuízo das suas atividades profissionais, de sua própria família, que ele dá à nossa instituição. Sei do amor que ele tem pra advocacia e pra justiça. Tive a honra de sentar-me ao lado dele no nosso conselho seccional. Vamos conceder juntos. Mas tive a honra de, nessa gestão, enquanto presídio assessor de São Paulo, ter a oportunidade de estar ao lado desse grande advogado presidente de São Paulo, que é o Daniel. Daniel, que o Criador continue a lhe iluminar, iluminar a sua família e a permitir que nós possamos continuar juntos, convivendo e aprendendo com você. Parabéns, me pergunto também, Daniel, por essa homenagem que a cidade de São Paulo faz através de sua senhora. Muito obrigado a todos. Teremos agora a entrega do título de cidadão campineiro ao senhor Daniel Blikstein. O documento tem o seguinte teor. A Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo nº 3.875, de 14 de abril de 2015, concede a Daniel Blikstein, por título de cidadão campineiro, pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 17 de setembro de 2015, autoria vereador Vinícius Grat. Assinam o documento. o vereador Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara Municipal de Campinas, e o vereador Vinícius Grat. Aplausos. 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 Boa noite a todos, novamente. 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 Mas aqui ficaram os meus tios, que estão aqui hoje, Yara e Urino, meu avô, Saulo do Chove, minha avó e uma parte da família. E hoje, eu considero que eu estou retornando à cidade de Campinas, como cidadão campineiro, fazendo esse caminho inverso. Porque me senti aqui muito bem acolhido. Principalmente porque essa cidade me deu o meu trabalho, os meus amigos que estão aqui hoje. Amigos advogados, amigos não advogados, amigos do Poder Judiciário, doutor Ricardo Cevalho, que está aqui hoje, da magistratura paulista. Amigos do Ministério Público, delegados, promotores, procuradores. Ou seja, todos aqueles que hoje fazem parte desse volto, a cidade de Campinas, que me ofereceu. Mas, principalmente, me ofereceu a possibilidade de conhecer a minha esposa, Adriana. Que é a primeira, não é? Filho da Dona Vera, irmã da Veridiana, Dona Lélia, filha do seu Irã. E Adriana, então, pode... Nós podemos, juntos, fazer dois campineirinhos maravilhosos. O Davi e a Bianca. Então, só por isso, só por isso, só por isso esse título para mim já valeria muito, muito, realmente, demais, por toda essa história, a história da família, e por, realmente, esse momento, me fazer relembrar muitas coisas. Meu avô, que já é falecido, meu irmão que está nos Estados Unidos, meu primeiro chefe, que está aqui hoje, Zalaf, querido Roberto Quiminazo, grande advogado, tive a oportunidade de aprender muito com ele. A doutora Suzy Hoffman, que não está aqui hoje, mas mandou as mensagens de felicitações, a doutora Ricardo escreveu aqui. Que, ou seja, vem à mente toda a história desses quase 20 anos em que eu estou em Campinas, e que hoje posso dizer que sou mais campineiro do que paulistano. Vivo há mais tempo em Campinas do que vivi em São Paulo. E isso, realmente, não tem preço. Então, eu estou, eu nem sei o que está acontecendo, assim, eu estou numa situação de calamidade, porque é um turbilhão de emoções, de sentimentos, e eu quero, eu queria agradecer a todos que estão aqui, amigos, o Sérgio Valim, o Roberto, o Carlão Quiminazo, o Júlio, o Tito, que vai ser advogado em breve, de já, quer dizer, todos que estão aqui, o Gabriel, que, graças a Deus, é uma coisa tão maravilhosa que você está aqui hoje, porque venceu, também, o problema de saúde, está aqui conosco, o doutor Everton, que trabalha comigo, Jesus, e o doutor Aldo, meu irmão, não é de sangue, mas que estamos juntos desde a faculdade até hoje, na advocacia, tem tantos alunos, tem tanta gente que, a Lucilene, que colabora lá com o Davi Educa, o Davi Abianca, junto conosco, né, é muita coisa que passa pela cabeça, realmente, eu gostaria de agradecer muito a Câmara Municipal, o professor Inácio, também, que me ensinou a prática civil, Tiago Passini, amigo, Rui, companhia, não dá, nominar muita gente, Luciano, Edmilson, Martins, Fábio Canton, Clemência, que deu um apoio magnífico para essa obra da Lula, e, então, são muitas coisas, são 20 anos e uma história que me faz muito feliz ser reconhecido por essa cidade como um cidadão campineiro. Então, eu agradeço muito a todos, a Câmara Municipal de Campinas, agradeço aos vereadores que estão aqui, que, também, nessa jornada da ordem, tive o prazer de conhecer pessoas extraordinárias, extraordinárias, muitos deles que, hoje, estão na Câmara Municipal, em especial, aqui, o doutor Vinícius Krat, porque fiz campanha para ele, para vereador, em 2000, coloquei o número dele na lousa da classe, mas ele perdeu aquela eleição. E, poxa, hoje, vê-lo aqui, me concedendo esse título, é uma emoção muito grande, é muito prazeroso, é uma coisa indescritível, ainda mais junto de tantos amigos, do nosso presidente, que passou por esses momentos difíceis, mas hoje está aqui, firme e forte, só precisa mudar de time. Urgente, presidente. Não. Então, eu tinha tanta coisa para falar, enfim, não sei, a cabeça está a mil por hora, agradecer muito a todos, os amigos, advogados, funcionários da UAB também, e, colega de escritório, minha família, me possibilitaram chegar hoje até aqui, nesses 40 anos, não é, Luiz? Nesses 40 anos de idade, e, um sentimento, hoje, um sentimento indescritível, de dever cumprido, para a cidade de Campinas, dentro daquela esfera de competências que nós temos na UAB, na Crest, na qual a Iara e o Neto que capitaneiam, e outros conselhos, órgãos, do qual a gente faz parte voluntariamente, simplesmente, porque é muito bom poder ajudar o próximo. É a melhor coisa que existe, sem pagamento, sem nada, a melhor coisa que existe é ajudar aos outros e poder empreender os maiores esforços em troco de nada, só da satisfação e da alegria das outras pessoas, e da nossa também. Muito obrigado a todos, uma boa noite, foi uma enorme satisfação receber esse título. Obrigado. 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 Com a palavra, o vereador Jorge da Farmácia. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Rafa Zimbaldi, vereador Vinícius Gatti, vereador Luiz Henrique Cirilo, meu querido amigo, de lado de mesa, vereador Marcos Bernadette, ao doutor Marcos Costa, ao doutor Daniel Brinkstein, Brinkstein, Brinkstein certinho, Eu sempre tenho dificuldade de falar Brinkstein. Gente, como o meu nome já diz, Jorge da Farmácia, eu sou farmacêutico, logicamente, pelo nome, e o Daniel sempre brinca que um dia eu vou ser advogado. Eu vendo essa nova casa aqui, Daniel, acho que o ano que vem vai ser Jorge da Farmácia da UAB, vocês se preparem. Daniel, agora é um prazer enorme para a Câmara Municipal de Campinas, estar aqui junto, prestigiando esse evento, uma casa nova, linda, fantástica, confesso a vocês que eu andei em todas as salas aqui, fui conhecer a farmácia também lá, Martão. Eu vou fazer uma avaliação, quem sabe eu possa até tomar conta dessa farmácia aí, para eu poder atender vocês aí. Mas a Câmara Municipal se sente com muito orgulho, Daniel, de estar junto com você nessa nova casa aqui. E nesse sentido, eu gostaria de parabenizar a todos vocês aqui, que Deus ilumine cada vez mais vocês, que amplie cada vez mais a casa de vocês. E como o Daniel bem disse, a gente conhece as pessoas no início da carreira, e eu tive no início da carreira de como vereador, um prazer enorme de conhecer essa figura, que é o Daniel Brinkstein. Estou vendo seus familiares aqui e continue sendo assim, meu amigo, gente finíssima, simples, prestativa, e sempre com um sorriso no rosto. Parabéns a todos vocês, e uma boa noite a todos. Com a palavra, neste momento, o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Luiz Henrique Ciro. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar o presidente Rafa Zimbaldi pela Comissão dos Trabalhos. Quero fazer um cumprimento especial ao Jorge da Farmácia, muito embora, como ele mesmo disse, não seja advogado, mas defende com permanência os interesses da cidade na Câmara Municipal. Eu quero fazer um cumprimento diferenciado ao Marcos Bernardelli e ao Vinícius Gratti. Muito embora não haja disputa interna na Câmara, mas todos os bons projetos, todos os demais vereadores gostariam de ser autor. E estes dois decretos legislativos que concedem o título de cidadão ao Marcos da Costa e ao Daniel Ludstein, são duas honrarias extremamente importantes para nós da Câmara Municipal. Eu, como campineiro, posso afirmar, em alto imporção, que é o título mais importante, é a honraria mais importante que nós concedemos dentro da Câmara Municipal. E é discutido no mais alto nível e a votação, ela procura quase que ser unânime na medida em que nós concedemos a um cidadão de outra cidade. Essa honraria, como eu havia afirmado, é importante. Então eu quero fazer um cumprimento, Marcos Bernardelli, a você, um advogado sempre combativo, o ex-presidente dessa casa, ao Vinícius Gratti, também um advogado vibrante, um advogado com currículo também, apesar de jovem, com currículo bastante extenso, pela propositura de ambas honrarias. Eu quero fazer um cumprimento especial ao José Flávio, que nesse momento representa todos os funcionários da OAB, extremamente importante. Quero cumprimentar a Mariana Bernardelli, essa jovem advogada, que ele representa, já tem mais um futuro, mas o presente da advocacia campineira, que é oriunda e filha do Marcos Bernardelli. Um cumprimento especial à Mariana. Quero fazer um cumprimento ao ex-presidente de Jamara Cerda, ao ex-presidente Sérgio Valim, e ao ex-vice-presidente de Wilson Rabinari, conselheiros hoje atuais da seccional paulista. Eu quero fazer um cumprimento ao presidente da casa, do Fábio Cantão. Tem algumas pessoas que são diferentes, e nossa profissão, por si só, ela já, sem tem mérito nenhum, as demais profissões, ela nos torna diferente. É dentro da OAB que nós fazemos amizade, é dentro da OAB que nós encontramos o bom combate, no mais alto nível da disputa. E, todo esse processo, evidentemente, tem que passar por um período acadêmico, e aí eu quero registrar os cumprimentos ao meu professor, o Luiz Antônio Inácio, e ao meu amigo também, o Aldo Lima. Acho que ele representa todo o corpo docente das faculdades aqui, da cidade de Mariana. Meu presidente Rafa Zimbaldi, fiz questão de participar e ficar até o fim dessa solenidade, porque hoje aqui nós presenciamos e vivenciamos um momento único, especial, diferente, onde, no primeiro dia da inauguração da Casa dos Advogados, um sonho que começou lá atrás, nos últimos 20 anos, começou com o Bernardelli, passou pelo Aderbal, passou depois pelo Djalma, depois passou pelo Sérgio Malim, passou pela Teresa Dori também, tantos diretores, mas estava via conjugação de uma diretoria de Campinas, totalmente harmônica com a diretoria de São Paulo. E aí a história do Daniel Brickstein com a história do Marcos da Costa acabou se fundindo e culminou, nesse momento em que nós estamos vivendo, a plenitude da advocacia de Campinas. Os dois, Daniel Brickstein e Marcos da Costa, permitem que nós resgatemos a dignidade, resgatemos a autoestima da advocacia de Campinas. Por isso, a minha fala é no sentido apenas de cumprimentá-los. Quero cumprimentar os autores, os propositores do decreto, o vereador Marcos Pernageli, o vereador Vinícius Gratis, mas quero com o mesmo entusiasmo cumprimentar meus amigos, hoje meus irmãos campineiros, Daniel Brickstein e Marcos da Costa. Muito bem-vindos ao clube de Campinas. Com a palavra, o vereador Rafa Zimbaldi para declarar encerrada esta reunião solene. Bom, quero, antes de fazer o encerramento, agradecer o vereador vice-presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Henrique Cirilo, o vereador Jorge da Farmácia, cumprimentar de maneira especial os vereadores, o vereador Marco Pernageli, o vereador Vinícius Gratis, dois grandes vereadores e autores de propostas muito importantes para a nossa cidade de Campinas, e que, hoje, faz uma homenagem a duas personalidades que têm feito um trabalho para a nossa cidade, para o nosso estado, e, por que não, para o nosso país. Quero agradecer, Daniel, Dr. Marcos, pelo trabalho que vossas excelências fazem e prestam à cidade de Campinas. Dizer que, para nós, da Câmara Municipal, é uma honra participar de uma importante inauguração como essa, como todos disseram, que é a luta de vários anos dos advogados aqui da cidade, da nossa região, e ter a honra de fazer uma inauguração trazendo uma sessão legislativa, uma sessão solene aqui nesta importante casa. esta singela homenagem não é só da Câmara Municipal de Campinas. Esta singela homenagem é de todos os campineiros que conhecem hoje, reconhecem o trabalho de cada um de vocês. Então, quero agradecer, em nome das cidades de Campinas, agradecer, em nome da Câmara Municipal, pelo trabalho que vocês têm prestado à nossa cidade. Quero dizer que a Câmara Municipal, o Poder Legislativo é parceiro da OAB Campinas, da OAB São Paulo, e nós estaremos sempre à disposição. Parabéns, que Deus abençoe essa linda casa, esse lindo projeto. Declaro encerrada a presente reunião solene, desejando uma boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado. TG Câmara Campinas a Câmara Municipal, a Câmara Municipal, e a Câmara Municipal. Obrigado.